Opa, fala galera, beleza? Aqui é o Pedro Henrique da Escuditec e pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o projeto da Reciclázaro. Se vocês se lembram, no último vídeo eu fiz uma introdução sobre o que seria esse projeto e a gente falou que tem bastante coisa legal. Então a gente reuniu todos os hardwares que terão no projeto e agora a gente vai mostrar para vocês cada um deles e o que eles vão fazer no projeto. E para começar, o componente mais importante que é onde ficarão montados todos os hardwares do nosso projeto. E agora o segundo mais importante que é a central de controle que é onde vai ficar toda a inteligência do nosso projeto de irrigação inteligente. E também temos aqui a fan que será usada para resfriar a nossa controladora. Outra parte importante é o HD externo, que é onde vai ficar armazenada a página que a gente vai fazer, além do banco de dados onde vai ficar armazenada as informações. Aqui vocês vão poder saber mais como a gente vai integrar o HD com a Raspberry ao longo dos nossos vídeos, que a gente vai mostrar tudo para vocês. É claro, e é claro, a fonte da RESP, que eu vou deixar aqui de lado por enquanto. Aqui nós temos um relé de estado sólido, que a gente vai usar para acionar a bomba da irrigação da plantação inteligente. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, como vocês podem ver, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ele é de 25 amperes. Então ele é bem forte. Aqui nós temos um case que a gente vai usar para colocar o sensor de luminosidade e temperatura, para ele ficar bem protegido. Aqui eu vou abrir para vocês também. Aqui, como vocês podem ver. Aqui, nós também temos um cooler que vai servir para resfriar essa caixa. Tudo que estiver dentro dessa caixa, a gente vai usar esse cooler para tirar o ar quente. Deixa eu abrir aqui para vocês também. Eu acho que eu tirei um pouquinho da câmera por alguns segundos, mas... Aqui. Aqui vocês podem ver a fiação dele. E aqui o cooler. E aqui a fiação dele. Aqui vocês podem ver o MCP3008, que é o que a gente vai usar para converter o valor analógico dos sensores para um valor digital, que é o que a RESP consegue ler e interpretar. A gente também vai mostrar para vocês como usar esse componente nos nossos vídeos. Aqui também vocês podem ver o sensor de fluxo de água. É o sensor que a gente vai usar para medir a quantidade de água que está sendo gasta e qual a origem dela, se é a origem de água da rua ou a origem de água da cisterna. Aqui a gente vai fazer essa integração com a cisterna deles com a plantação inteligente. A cisterna da Reciclázaro, que vai irrigar a plantação deles. E aqui, para fazer o controle do nível de água da cisterna, nós temos esse sensor, que é um sensor que não precisa estar encostado com a água. Deixa eu abaixar um pouco mais para vocês conseguirem enxergar. Aqui. Aqui nós temos um sensor de umidade do solo resistente à corrosão, que a gente já abriu aqui, como vocês podem ver, para fazer os testes. Caiu uma pecinha ali. E aqui vocês podem ver o sensor. E aqui. E aqui a plaquinha de controle dele. Junto com as perninhas, que foi exatamente o que caiu ali no chão. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Usaremos quatro desses sensores. Deixar ele aqui do lado, por enquanto. Nós também temos a fonte, que já está até com alguns fios conectados aqui, que a gente queria testar o fio que a gente comprou para ver se ele aguentaria essa fonte. Aguentaria a demanda que as solenoides precisam. Porque essa fonte, ela vai fornecer energia para a nossa fan, que é 12 volts, e também para as nossas solenoides. Para as nossas quatro solenoides, que eu ainda não mostrei, mas vou mostrar agora para vocês. Para isso, eu só preciso arrumar um espacinho para elas. Aqui vocês podem ver essas quatro solenoides, que já estão conectadas. A gente vai mostrar para vocês depois um diagrama ao longo dos vídeos. Mas eu acho que vocês conseguem ver. Se vocês quiserem pausar o vídeo também, para analisar todas as conexões que nós fizemos. Aqui vai ser onde vai entrar a energia da fonte 12 volts. Aqui a interligação do GND com o GND da RESP, que entra aqui. Aqui a conexão para conectar com as portas da RESP, que vão controlar. O chip 120. E o chip 120 permite a passagem do 12 volts para a solenoides. Mas todos esses testes e todo o desenho da fiação, diagrama, a gente vai mostrar para vocês também. E aqui os dois últimos sensores, que são os que vão ficar naquela caixinha. Como vocês podem ver, a gente já abriu para testar também. No projeto a gente vai usar um só. A gente vai usar um sensor de luminosidade só. Que é esse aqui, que já deve ser bem conhecido de vocês. O LDR. E além dele, temos o LM35 para medir a temperatura. Que eu recomendo bastante o uso do LM35. A gente teve boas experiências com ele. Aqui, como vocês podem ver, ele é bem pequeno. E esses dois, o LM35 e o LDR, serão dois dos sensores que a gente vai testar com o MCP3008 para mostrar para vocês. E além do MCP, o sensor de umidade do solo também é analógico. Então, a gente também vai ter que usar ele com o MCP3008. Como vocês sabem, a RESP não lida com um sinal analógico de fábrica. E é basicamente isso, galera. E o vídeo de hoje é basicamente para mostrar para vocês o começo do projeto. E mostrar para vocês alguns componentes e alguns testes que a gente já fez. Que a gente precisava testar esses componentes para ver se estava tudo certinho. Ou se a gente ia ter que trocar esses componentes. Mas a gente vai refazer os testes e filmar e mostrar para vocês. Então, vocês vão poder acompanhar tudo na playlist que a gente vai deixar aí na descrição a playlist da Reciclázaro. E também as informações da Reciclázaro. Se você não acompanhou o outro vídeo, que é a apresentação desse projeto, eu também sugiro que vocês assistam. E galera, bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dessa playlist. E continuem acompanhando que vai ter bastante coisa legal. A gente vai mostrar como integrar todos esses componentes. E como montar um datalog bem bacana para vocês, viu galera? E bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo. Valeu e um forte abraço. E aí